A CIDADE DE A CIDADE Adiante da casa da minha irmã Uma cidade Uma pequena cidade O nome Kinkum K Essa é a casinha dela É modesta mas está aconchegada Aqui a ruazinha Olha lá do grupo escolar Onde tem até A oitava série Tem cabrito na rua Na frente da casa Vista panorâmica Tem uma barragem Onde tem Lago que pode se pescar Ali Tem uma barragem 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 Tchau